Fala passageiro, aqui é o Mateo do Embarque Prioritário e hoje eu quero te ajudar a escolher o melhor cartão de crédito para o seu perfil para acumular milhas. A escolha do cartão de crédito é realmente muito importante quando queremos acumular milhas, ganhar pontos e fazer viagens aéreas. Com um bom cartão de crédito, além de você acumular milhas e pontos, você tem vários benefícios de viagem, como pode ser, por exemplo, acesso à sala VIP, seguros, desconto em compra de passagens, upgrade de hotel e muito mais. Mas para um vídeo específico sobre benefícios de viagens, eu vou deixar o link aqui em cima que eu fiz um vídeo realmente somente falando dos benefícios dos cartões de crédito nas viagens. Qual o melhor cartão de crédito do Brasil? Se você acha que vou falar, não, tem que pegar esse cartão porque esse é o melhor, você está muito enganado. Mas por quê? Porque simplesmente muito além de você saber qual é o melhor cartão de crédito do Brasil, é saber qual é o melhor cartão de crédito para o seu perfil. E para descobrir isso, eu vou te ajudar. E como nosso objetivo nesse momento é acumular milhas, vamos ver o que devemos avaliar em um cartão de crédito. Primeiramente, quantos pontos acumulamos no cartão de crédito? Os cartões geralmente fazem a conversão em dólar. Isso significa que você vai acumular X pontos a cada dólar gasto. Mas calma, não significa que você tem que fazer compras em dólar. É simplesmente a moeda que os cartões de crédito padronizaram para fazer a conversão. Segunda coisa, qual é a validade dos pontos? Ou seja, quando devemos utilizar esses pontos antes que eles esperem. Terceira coisa, o valor da anuidade do cartão. Ok, nesse caso não está estritamente ligada a acumular pontos e milhas, mas está ligada ao seu bolso. Então, tome cuidado quanto vocês vão gastar pela anuidade do cartão de crédito. Para te ajudar a decisão, eu coloquei um ranking de 15 cartões de crédito, que eu acho que são os melhores do Brasil. E assim você pode decidir e avaliar qual deles se encaixa no seu bolso. Nas primeiras três posições, coloquei um cartão do Bradesco e dois do Santander. Tem uma conversão de pontos para dólar muito alta, mas também a anuidade é salgada. Mas, outra vantagem é que os pontos nunca expiram. Seguindo os próximos quatro cartões, tem uma conversão boa, um pouco menor que os primeiros três, mas a anuidade aqui fica bem mais barata. Mas os pontos expiram em dois anos. Agora, na oitava e nona colocação, coloquei dois cartões da Porto Seguro. Esses têm uma anuidade alta, mas converte de dois a três pontos por dólar gasto. E, além disso, os pontos nunca expiram. Décima colocação para o Ito Private Visa Infinity. Tem uma conversão muito boa, os pontos nunca expiram, não tem anuidade, mas é solamente para clientes convidados do banco private. Outras três colocações para cartões um pouco diferentes, não Visa e Mastercard, mas Diners e American Express. Aqui os pontos nunca expiram, a anuidade é alta, mas tem uma boa conversão. E nas últimas duas posições, eu coloquei os cartões Elo, do Bradesco e da Caixa Econômica. Então, na boa conversão de pontos para dólar, a anuidade fica um pouco mais baixa, mas os pontos têm expiração. Uma vantagem é que esses dois cartões são um pouco mais fáceis de obter. No final, vale a pena pesquisar bastante e pensar com cuidado na hora de escolher o seu cartão de crédito para acumular milhas, porque pode trazer um bom dinheiro de volta e muitas boas passagens. Lembre-se que o cartão tem que ser um aliado na hora de acumular milhas, e não um vilão. Então, não gaste dinheiro à toa para acumular muitas mais milhas, e depois, talvez, não conseguir pagar a fatura inteira, e isso gera dívidas e juros sobre a fatura do cartão. Pague realmente somente aquilo que você consegue pagar no final do mês. Eu acho tal que por esse vídeo é tudo, espero que tenha gostado. Lembre de se inscrever se não está inscrito ainda no canal, deixar um joinha se você gostou do vídeo, e compartilhe com os seus amigos que estão doidos para saber qual é o cartão que acumula mais milhas para o seu perfil. E me fale aqui nos comentários qual é o seu cartão preferido, se você já tem ele, ou se você está com vontade de pedir. Deixa aqui escrito nos comentários. E, então, até o próximo vídeo, boa viagem e bora pra frente!